e aí 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 e deixa eu ver aqui o pedro pedro go fb.g barra pedro go é live de ontem essa às 7 horas a nossa fez quantas horas de live fez quase 12 horas de live tá peiga a porra né não tem tempo nem para ficar com a minha mãe porque ele tá te ligando o macho qual é o macho agora sete horas e 17 é o que lá é qual aqui ó um aqui ó quem é em cima eu é vermelha e que estavam falando do sobre quem estava falando da melhor amiga de pedro eu não precisa você quem é que é o nome de vocês meninas é oi paola você oi anabelle oi anabelle e como que o meu meu nome chegou assim mas o cara tava apontando pra ela o cara tava apontando pra ele só perguntou tipo só perguntou o cara apontou pra ele aí o pedro chegou perto ele falou essa aqui mesmo aí vou é mas o que vocês estão falando aí falaram o nome dele falou ah é você é a famosa gigi não sei o que chegou muito de boa vamos ver não sei ó resumindo gente eu não sei da treta me explicaram por alto assim no whatsapp mas eu não sei não assisti nada tá entendi e aí eu acho que eu ou vocês falam alto também né peraí agora tô gritando agora você vai escutar melhor ainda é peraí eu perdi aqui as amigas eu falei até parei aqui tá entendi não mas você tá com a mão alto também né peraí agora tô gritando agora você vai escutar melhor ainda não sabia mas tá bom apontando para ela como não sabia não sabia mas ela apontando para ela nossa fica feio demais para vocês aí meninas hein tá feio demais hein fica meu deus do céu essa anabelle nunca nunca nem falou nunca nem falou esse trem dessa essa essa moça quando abre a boca o cu fica com inveja é não assim como a famosa a famosa gigi eu já ouvi falar já insuportável no instagram porque o pedro foi um fofo ainda e fica ligando a nossa amiga xingando ela eu não sei eu acho muito engraçado porque na quando tem setembro amarelo todo mundo fala de saúde mental e fala setembro amarelo setembro amarelo andando com a maior lacrera que fica querendo coisa em cima dos outros essa rei aí ainda manchando o nome da rebeca que porque tá se apresentando como rebeca trans e rebeca é uma fofa quem nossa pelo amor de deus vai realmente fazer alguma coisa quem sabe um dia você chegue lá ataca uma pessoa a ponto de fazer ela se sentir mal eu não entendo isso quem você tá falando de quem né você sabe o que ela fez antes obrigada vitória por vir apoiadora minha linda não seja muito bem vinda chuva de coração para vitória e rapidinho porque ela virou apoiadora agora a sua amiga não sei quem é sua amiga mas assim deixa eu te falar aqui ó agora sou eu vermelha que estou falando aqui ó eu é assim eu não tive uma boa impressão de você até porque quando eu te conheci você tava arrumando um carro comigo por nada até porque eu estava na loja não sei se você lembra eu tava na loja eu daniel e gago simplesmente eu chego falo que o gago está meando até porque ela ele é meu ex-namorado ele tava realmente falando muito baixo nisso você foi lá fora até porque eu estava sozinha lá fora você foi lá fora junto com sua amiga chegou chegou para mim e começou a cantar de galo mesmo dizendo para você que eu não tinha falado de você que tinha falado do gago você falou para mim desse jeito assim ó curte a noite gatinha sabia que para você tá aí dando uma de gostosa sendo que é uma randola sabe que eu tive que tá aqui antes né engolir bastante assim você é uma randola porque eu não te conheço eu entendi continuou sendo uma randola eu achei que você espero que vermelho seja ganhando muito dinheiro porque é caramba se bater no peito porque é zero um de uma uma favela que não tem prestígio nenhum de uma favela não né de um lugar que não tem prestígio nenhum espero que a vermelha essa moça seja ganhando muito dinheiro mesmo bilionária ano que vem espero que esteja de carro zero e casa quitada né para para querer humilhar os outros dessa forma eu espero muito porque não sei vocês pedrinho tem a casa dele quitada né ele tem o salário dele ele tem para é tem que aguentar esse tipo de comentário né mas bala voa se fosse uma pessoa mais educada não é questão de ser uma pessoa mais educada é que você sempre que tá por cima e esse é o seu problema eu não te conheço menina eu nunca falei que você direito você é uma pessoa afetada 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 e doente não meu amor a sua vida é tão insignificante que o que você tem aqui você acha que é muito é isso não tô gaguejando eu tô falando que o que você tem aqui a sua vida é tão significante que o que você chegou ali na moral porque apontaram para ele quando ele chegou perto para essa menina mesmo aí a gente perguntou a quem é vocês que o que vocês estão falando de mim que ela mas você tem nome de nada não sei o que não sei o que a gente pelo amor de exceção olha foda viu você não você é desnecessária você é ridícula você tá achando a troco de nada pode anotar e pode continuar para você tá aí dando uma de gostosa querendo se aparecer eu estive antes de você e você quer o que um parabéns não eu quero que você cala a sua boca e fique quieta porque que cala a boca para você porque você tá dando uma de gostosa não tô dando uma de gostosa eu não te conheço eu nem eu nem sabia qual era o seu nome aqui mas assim você parabéns tá eu e você marca a vida de outras pessoas com a sua toxicidade simples e eu não sou obrigada a engolir esse tipo de comportamento fica quieta porque se fosse só comigo eu aceitaria calada não até porque eu nunca esqueci do que você fez comigo na loja porque porque eu nunca cantei de galo para nenhuma mina na cidade toda menina que me conhece sabe da minha responsa entendeu então tipo assim não porque quem me conhece sabe porque quem me conhece sabe quem me conhece sabe que eu não sou assim mano quem me conhece sabe mano quem me conhece sabe mano a loja eu achei de necessário entendeu e quando eu soube que você quer entrar na família a primeira coisa que eu falei com o pedro ele não me deixa mentir é chama ela que eu quero conversar com ela para resolver o que aconteceu na loja se eu falar com ela e perceber que ela tem mudança que ela quer mudar ela pode entrar na família de boas só que eu vou ficar responsável por ver a mudança nela entendeu só que tipo assim o assunto foi eu estava na praça eu estava falando brincando com pedro e estava eu rei lhe catrina e essa menina aqui que eu não lembro o nome dela desculpa brincando com ele também nisso você se levantou saiu de lá para vir ouvir entendeu porque você achou que você e você me conhece muito bem se você se fez você me conhece muito bem você se fez de sonsa meu amor você deve ter muita mano você deve ter muita inveja de mim ou sei lá porque para mim eu eu nem lembro de você e você tá aí surtando por causa de mim mas não é questão de você não lembrar de mim você foi escrota comigo se eu eu tô com você tá aí você tava sendo escroto com outra pessoa for esse seleção é isso eu tava assim com quem me fala porque você tá falando assim gemendo fala normal fala direito fala gemendo fala fala normal ai meu amor não vem meter querer meter feminismo isso aqui tome no seu não vem querer militar não vai querer militar você fala se fala gemendo demais fala normal eu não consigo te levar a sério mas tá aí o problema do pedro é que ele pega a pilha é a galera entra na entra na cabeça dele ele ficou chateado já entra na cabeça dele pega a pilha e ele acaba caindo nisso de 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 falar coisas nada a ver o pedro sabe quando ele fica nervoso ele perde o rumo ele perde as palavras então quando é assim tem que parar pensar assim tem que parar pensar um pouco porque ele deu ele deu abertura para as meninas denunciar ele foi isso entendeu mesmo as meninas tão errada para caralho tão errada para caralho tá ligado só isso esse foi o problema que ele perde a ele perde a o rumo das coisas ele fica muito chateado e eu entendo mano eu entendo ficaria também não você nem se mete que eu nem te conheço cala a boca eu não te conheço cala a boca cala a boca eu não quero te ouvir eu não te conheço não se eu não sei se tem que ficar superiores meninas da cidade que eu faço isso nunca eu queria que ser uma das estrelas eu me sinto superior aqui em uma toro que tu tá fazendo a gente tá querendo conversar com você não vocês não querem conversar vocês querem se dar uma de gostosa para cima de de mim eu conheço meninos que nem vocês você nem me conhece para de ser surtada menina para de falar o que você acha deixa de achar sobre mim você não me conhece eu não te conheço a menina que tu atacou no Instagram ficou ligando ela nunca falou contigo ela nunca traçou o teu caminho o que eu tenho mais de impressão de ti é que tu fez isso com ela tu fez muito mal para umas amigas minhas também que outras amigas fala o nome eu não quero falar o que outras amigas fala quem respira eu só estou te pedindo por favor reveja suas atitudes porque você faz mal para as pessoas de verdade você tá causando um mal que tu não tem ideia para as pessoas meu Deus a gente virou quem mano virou o bolsonaro que 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 é isso caralho e olha o que essas meninas tão fazendo mano transformaram isso aqui nisso aqui então linda de verdade revê suas atitudes e tu vai ver que tem muita gente que acaba você tá falando da Hayley gente banalizam demais banalizam demais as lutas sério é por isso que o feminismo perde força porque banalizam demais a palavra feminismo quando o assunto é essa escrotidão entendeu e banalizam demais as lutas mano banalizam demais sério gente que não entende de feminismo não sabe nem o que que é querendo botar a banca ainda colocou ou sei lá setembro amarelo no meio mano tanta gente aí que que quase perdeu a vida que mano angustiado todo dia tá ligado por causa de problemas muito sérios por causa gente é são problemas sérios e vem banalizar desse jeito mano com esse com essas tretinha de ai gente isso que me irrita você tá falando da Hayley eu não estou falando dela estou falando da minha amiga amiga da Hayley é amiga da Hayley e ainda bem deixo de ser amiga da Hayley né manda a Hayley vim aqui conversar comigo porque a Hayley é uma escrota e deu falo na frente de vocês quem a Hayley é ela é uma escrota que chama ela que ela é uma escrota ela é uma escrota você não conhece a Hayley você não conhece a Hayley então traz ela aqui que eu falo na frente dela a Hayley é uma biscoiteira pediu para entrar nossa facção depois saiu falando mal da gente pelas costas e depois pediu para entrar de novo é essa que é a Hayley vocês que são biscoiteira vocês que estão surtando para cima de mim o Pedro apontou para mim agora que eu te conheci eu estou te pedindo suas atitudes não eu enfia você não vai você a Hayley e todo mundo aqui nessa roda se fuder vão manda a Hayley se fuder manda a Hayley se fuder para mim obrigada vou abrir como eu queria tá gente como eu queria tá juro por Deus como eu queria tá eu vou me banir se me banir paciência eu não fiz nada e eu outra se me banir por que que eles me banir eu falei um a da cidade eu falei um a da cidade eu falei um a da cidade eu falei aqui sobre a terça sobre a situação isso poderia ter acontecido em qualquer cidade se as meninas tivessem no complexo elas teriam feito a mesma coisa que com a gente com o Pedro por causa da Hayley tem que entender que o problema aqui nesse momento ela tá sendo a cidade depois a gente conversa sobre as situações que vieram que aconteceram mas aqui não estou citando cidade aqui só teve o que aconteceu aconteceu aqui vamos vamos com calma você tá vendo não mano sabe o que que é por causa é por causa é por causa do meu olho aberto é por causa disso que é por causa da crise que eu quero ver com a chora que eu tô ficando a chora de essa mulher é por causa do meu olho aberto é por causa do meu olho aberto é por causa do espera a Lysa espera a Lysa olha ela querendo me deixar eu vou esperar a Lysa vai esperar a Lysa vai ser foi maior escrota essa menina aí ué não dá para entender nada Leonor, obrigada pelas estrelas. Respira. Olha que bonita a embalagem, gente. Olha isso. Será que é uma água? Quer uma água? Não, obrigada. Tá. Um chocolatinho eu pego pra você. Continua vendo, vou continuar. Vou ver até a Natasha chegar. A Hayley até transfóbica foi, se vocês querem saber, tá chat? Até transfóbica ela foi. Eu não fiquei sabendo. Como assim? E a Hayley que vocês estão tão defendendo, ela tava fazendo... Não, ela tava saindo com um menino trans. Vocês não são militantes? A Hayley tava saindo com um menino trans e falou que ia parar de falar com ele porque ele tinha uma buceta e não tinha um pau. Essa é a Hayley que vocês tão defendendo, tá, suas escrotas? Essa é a Hayley que vocês tão defendendo. Não, essa é a Hayley que vocês tão defendendo. Lembrei dessa história. Vamos, vamos, vamos. Não, ela tava saindo com um amigo trans meu e ela falou isso. Que ia parar de sair com ele porque ele tinha uma buceta. Foi isso que ela falou, tá? Gigi, deixa eu te falar uma coisa. Vamos, vem, vem. Ainda transfóbica. Respira. Quem é essa que tá com ela? Que fofinha. Não, menina transfóbica. E elas ainda querem militar? É que elas não conhecem, tá ligado? Tá jogando um bagulho e não conhece, mano. Ó, relaxa. Você sabe da sua verdade, você sabe quem você é, não precisa ficar provando nada pra ninguém, não. Você é uma pessoa incrível, mano. É mesmo. Vê da visão da Liza? Mandem a parte da Liza. Mandem a parte da Liza aí. Mandem a parte da Liza aí. Vocês não mandam, ó. Vocês não mandaram. Manda a parte da Liza. Ou a hora da live da Liza. Tá no Discord já? Vixe, eu não achei. Ó, porque eu achei o da... Daqui, do Pedro. Ah, Liza, fechando. Achei. 3 e 26... 3 e 6. Como que é? 3 e 6, é. Cidade Alta. Eu acho que seria perfeito pra estar hoje. Mas Cidade Alta é full panela, então. Eu não pare. Não, não. Você tá... Moça, você tá me ouvindo? Agora sim, moça. Ah, tá. Deixa aí na praça, por favor? você vai ter que parar na esquininha ali na frente sabe não aqui tá bom você não quer se vestir comigo eu sei que eu sou feia a moça você vai ficar na garagem não que na praça mesmo obrigada obrigada relaxa tá suado e é um eji e cadê as meninas as meninas elas são aquelas lá A Hayley tá ali? Não E o que elas falaram mesmo? Me chamaram de tóxica Mulher, nem vale a pena falar com elas A 01 é uma mulher Mulher, ela tá dando uma de gostosa, sabe? Tipo, eu sou foda Ai, que dor Nem vale a pena falar Coloca a camas pra cima, peraí Pronto Oi gente, tudo bem? Tudo ótimo Qual o nome de vocês? Vermelha Você é? Não quero falar meu nome não Ah, entendi Deixa eu perguntar Qual que é seu nome? Aonde vocês conhecem a Gigi? Eu conheço Calma, gente Fala uma só Não precisa emocionar não Ninguém tá emocionada não Não, vocês estão bem pra frente Bem emocionada Fala uma só Eu posso falar Eu posso falar Pode falar Agora querendo botar banca É, então Que botar banca, menina Calma sua boca Você tá falando com Gigi não Filha da puta do caralho Eu quero falar só com uma Eu vou falar só com uma Que é isso? E vai ser isso Eu vou falar só com uma E eu vou falar só com uma Sua desgraçada do caralho Primeira tem educação Eu quero falar só com essa aqui Oi, pode falar moça Que você não é ninguém, minha filha Calma sua boca, por favor Você tá querendo botar morão Onde você não tem Você não é ninguém Você nunca vai ser ninguém Aqui nessa merda Eu tenho história aqui pra contar Eu tô aqui desde o início Vocês chegaram agora Estão se achando que é alguém Na vida de vocês Sabe quem vocês são? Vocês são umas meninas de merda Umas meninas mimadinhas Que tá achando que é alguém Nessa praça Tá achando que é alguém Nesse hype Menina, cala sua boca Minha filha Eu ajudei Eu ajudei A tá onde você tá aqui hoje Sabe por quê? Quando eu cheguei aqui no hype Quando eu cheguei aqui no hype Menina, não tinha voz nem pra falar Sabe o Girl Power? Foi a ajuda de quem é criar Então você tem que começar A ter moral aqui, minha filha Cala sua boca Pelo amor de Deus Que biscoito? Você quer biscoito? Você quer biscoito? Eu te dou 75 mil biscoitos Se você quiser Eu te dou 75 mil biscoitos Se você quiser No Instagram eu te dou 50 Em live se você quiser te dou mil Quantos biscoitos você quer? Não quero nenhum Então cala sua boca Agora eu vou falar com essa aqui Que eu falei que eu ia falar com ela Tá bom? Vem cá Fala aqui comigo Fala aqui comigo Sim Fala aqui comigo você De vermelho Porque aquela ali Já tá querendo meter moral Fala você Vai Sim, eu né Gente, é só Nabele Ai, Anabele Volta pro buraco Quando você sair Eu tava querendo botar marra aqui Né, minha filha Eu tava querendo botar marra aqui Né, minha filha Cala sua boca, minha filha Você chega ali querendo humilhar os outros Você tá pensando que você é quem Você nunca vai ser ninguém Pra querer humilhar ninguém Ninguém que humilha ninguém Você tem que chegar Você tem que chegar com respeito nas pessoas É o básico É o respeito nas pessoas Não interessa o que você falou O que você falou Atingiu ela de tal forma Sabe por quê? Porque Por que que você Então Então se você não falou Por que você tá querendo brigar Se não foi você Eu só perguntei Por que você tá querendo brigar Ah, pelo amor Retardada Você tá querendo Retardada É uma doença, né É uma doença Você tá falando que eu tenho uma doença Sim, obrigada Pelo respeito que você tem Até pelas pessoas doentes Vamos lá Fala você de vermelho Aí a sua amiga Fala Não vem militar não Sim, tá bom Fala você de vermelho aqui Por favor Ué, você tá assistindo a live, amor É fã ou é hater? É fã ou é hater? Não sei nem quem é É fã ou é hater? Eu não sei nem quem é Ah, pera Então como você sabe O que ela ali falou? O que que ela falou? Ah, gata Pelo amor de Deus Fala você de vermelho Porque ela tava aqui Só por isso que eu sei Tá, tá bom Fala você de vermelho Mano, eu não vou me exaltar Não precisa se exaltar Só me exaltei com ela Elas fizeram o que? Elas queriam copiar a facção da Bruna E levaram pro hype? Foi isso? É isso que vocês estão falando? Essa Anabelle aí Ela era da facção da Bruna, né A Hayley também era, não era? Desculpa pra você, inclusive Sabe qual é a situação Que eu tô vendo aqui? Um monte de mina contra mina Entendeu? É você chegar aqui Bater no peito Falar que um monte de menina não tem voz Aí você chega se exaltando com ela Ela se exalta com você Não, ela exaltou comigo primeiro No caso Mas enfim Vocês se exaltaram Você perdeu o respeito Ela perdeu o respeito dela Sim Exatamente Você pode vir aqui comigo rapidinho Você só Não, sem problema Vem você Vamos ali conversar Eu, você e a Gigi Rapidinho Vem cá, Gigi Saiu a cidade Gente Gente, o bagulho foi o seguinte Não adianta a vermelha Mas mano, tem que ter muito saco A Liza também Tipo assim Quando a gente tava Era bom Tava ali Entendeu? Aí quando voltou Voltou pro Raib Tanto que dela do nada Que ele quis voltar a usar o sobrenome Não sei o que Tipo, nada a ver Depois toda revoltadinha mudou Entendeu? Gente Continua insistindo E ver o que a Liza falou Gente Tô aqui Caiu? Foi Foi Eu também Aí fora, Gata Ninguém aqui é ninguém Pra ficar com a mulher amiga minha, não Moral pra ninguém Pra ficar humilhando a amiga minha Oi Mulher, ela botou o rabo no meio das pernas agora Tá toda pianinha, por quê? Porque você gritou Aqui ninguém é ninguém Pra ficar querendo humilhar a amiga minha, não Sai fora Você gritou Agora ela vem com esse papo De mulher contra mulher Ai, eu me estresso Eu me estresso Eu me estresso Com esse povo Não, mano Elas não tem noção Do que Quando a gente chegou no hype, cara Elas não tem É muito fácil Elas querer dar uma de gostosa Hoje em dia Não, as meninas As meninas tá na praça Querendo humilhar os outros E ainda depois Quer virar e falar Ai, mina contra mina Não, mulher Elas Cara, pra ela ser 0-1 Pra hoje Uma mina ser 0-1 A gente teve que ser antes Dela Pra hoje Uma mina querer ser 0-1 E bater no peito A gente teve que Antes Houve um monte de piadinha E besteira Quando a gente chegou Era puro machismo Em cima da nossa cabeça A gente faz, faz, faz Ai, não Gente, é por isso Que eu não quero jogar GTRP É por isso Que eu não jogo GTRP É por isso Que eu não queria jogar GTRP Por isso Que eu tava lá No meu spell break É por isso Que eu tava lá No meu spell break, gente É por isso Porque RP é isso aí RP é essa merda aí RP é briga de ego É isso que é RP É briga de ego É briga de quem É quem Sério que todo mundo Ninguém é ninguém Eu não sou ninguém Gigi não é ninguém Além do povo Só para com essa graça Eu perguntei Se a menina te conhecia A menina nem te conhecia Como é que vem te chamar Ai, não E quem falou com você Se não foi a que discutiu comigo Foi ela Quem começou Foi a Aquela ali Começou a dar uma de gostosa A de marrom A que tu me chamou A que tu chamou pra cá Ah, tá Não Porque a de marrom ali Começou a falar Que ela não fez nada Daqui a pouco vão pro Twitter Porque eu falei Ela foi perguntar Se eu queria biscoito Eu falei Se quiser te dou 75 mil biscoito No lugar Te dou tal, tal, tal Aí daqui a pouco Vão no Twitter Pode ir no Twitter Pode ir no Twitter São escrota também Pode ir no Twitter Sai fora, não Tenho paciência pra RP Amiga, RP Só te faz mal Amiga, pelo amor de Deus Sai Dessa vida de RP, mulher Tenta jogar algum outro jogo Eu te faço feliz Porque eu sei o que você passa Eu sei que RP Só vai te destruir Cada vez mais, mulher Pelo amor de Deus É, gente E eu não quero ver Chat mail nenhum Tacando hate Ninguém não, hein Pelo amor de Deus E eu acho engraçado Cadê a Hayley também Pra se defender A Hayley é uma que fica Latindo, latindo pelas costas Mas cadê ela Pra dar uma de gostosa ali Quem que é a Hayley, mulher Pra querer se defender A menina sugou Na teta de todo mundo O máximo que ela podia Fazendo RP triste Às vezes culpando os outros Pelo RP Fazendo RP triste De sofrida A menina pra ganhar A teta da Gabi Até onde ela conseguiu E agora Ela ficava falando isso Ela ficava falando isso No discórdia dos outros Falando que tava Milzando de ponte Pra ir pra facção da Bruna Tem essa também, tá? É Que a TDN era isso Que a TDN era aquilo E na frente das câmeras Ela sorria Na frente das câmeras Ela me chamou de tóxica Defendendo a Hayley Me chamar de tóxica Pra defender a Hayley Na frente das câmeras Ela sorria E cuidado Só porque eu falei isso Aposto que ela vai no discórdia Que ela falou Apagar correndo Tomara que a pessoa Tenha tirado o print Que se ela falar alguma merda Eu posso ir no Twitter Ficar falando Ficar indo no discórdia Todo mundo da TDN Ficar falando mal de mim Da Gabi Falando que queria ir Pra facção da Bruna Falando mal de liderança Falando mal de liderança Os caralho a quatro E na frente das câmeras Sorria Nas reuniões Sorria Falava que era amiga De todo mundo Inclusive esse foi o motivo De eu ter falado Que eu não queria Ficar perto da Hayley E ainda tinha gente Falando mal de mim E aí quer chamar A Pedruga de tóxica A que ficava no discórdia Metendo pau em todo mundo Querendo chupar a teta de Gabi Chupar minha teta Chupar a teta Chupar a Bruna Querendo chupar o pau De todo mundo Pra conseguir subir Pelo amor de Deus Seja mais humilde Pelo menos né meu amor Seja mais humilde Reconhece A gente reclama Que a Hayley Tava usando o sobrenome Da Da Personagem da Gabi Sendo que ela tava falando mal Da liderança da Gabi Daí a gente é tóxico né Reconhece A gente fica no discórdia Falando mal dos outros E usa o sobrenome da pessoa Ainda pra que mulher A gente sabia Que você falava mal A gente sabia Que você falava mal da gente Há muito tempo Todo mundo que você falava mal Inclusive com o Cocão Que você falou mal da gente O Cocão veio e contou Então para de ser feio Para que tá feio O Cocão veio Contou Todo mundo contou Minha linda Ainda quer ficar usando o sobrenome Dos outros Depois ficar metendo pau Nos outros Pelo amor de Deus Gente eu não tenho paciência Não tenho Até agora tava todo mundo calado Agora veio Queria atacar Vai tomar É assim que vai acontecer Vai querer atacar Vai tomar Depois fica no Twitter Esse vigino de vítima Fica lá no Twitter Ai meu Deus Gente eu tô sendo atacada à toa Ai pelo amor de Deus A Sheila de transfóbica Sendo que a Hayley Que foi transfóbica Com o Caleb Por causa de GF ainda E isso ninguém sabe né Falando que não queria fazer RP Com um menino que não tem pau Me desculpa né gente Uma pessoa que faz um RP de transição Chegar na cara de um homem trans Dentro da RP E falar pelas coisas Que não quer fazer RP com ele Que não tem tesão Porque ele não tem pau Daí me poupe né Hayley E as amiguinhas dela Que quer se pagar de militante Pra cima da gente Quer pagar de militante Pelo menos saiba o que falar gente Saiba o que falar A menina falou mal De todo mundo pelas costas Metiu o pau na Gabi Quer usar o sobrenome da Gabi Pra mamar teta e de número E aí metiu o pau na gente Falando que queria ir pra na missão da Draga E os caralho aquado E aí no RP Pega e usa o sobrenome dos outros Obrigada amor Você continua em cá amiga Não eu não vou voltar nesse RP não amiga Meu Deus Eu já tô me tremendo de raiva Se eu voltar Eu vou acabar falando com a coisa Vou parar de sair o queijo Eu vou se cancelar Eu não tenho paciência Não tenho Não tenho mais paciência pra RP Não mulher E eu vou falar pra vocês Se tiver algum hate Seja em Twitter Seja em qualquer lugar Os meus moderadores vão pegar o nome Vão banir na live Tá? Vão banir na live Fala aí Barbie O que você sabe também gata Porque é babado A Sheila tá aqui confiando também Que sabe A gente segurou por mês A gente poderia A Sheila Tem a Sheila Muito meses É Ó Cadê a Sheila Vou ter que colocar ela na cal Eu acho engraçado E daí fica falando mal Estavam falando mal da gente Mulher Pra essas meninas Chegarem ao ponto de ódio De cima de mim Elas devem odiar muito a gente Entra aí na cal Sheila Nossa Nossa Tô com raiva dos meninos Também viu Não Fica com raiva não Que aquilo ali era óbvio Que tava querendo só te estugar Tá Calma 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 Uma coisa só que eu não entendi Foi Por que que elas levaram o ban Da cidade Foi o que? Por flame? Peraí Deixa eu ver aqui Cadê? Entra cá o Sheila Sheila não tá aí não? Cadê a Sheila? Botei a barba e a Sheila O negócio agora é elas entrar Tá as duas off no Discord Ai que ódio Elas vêm da nossa live Entra lá no Discord meninas Eu passo mal Minha pressão chega a cair De raiva de arrepia Por causa disso Porque foi pelo jeito Que ela falou Não mulher Mas sabe o que que eu tô chateado Cara? Porque eu tava Mano Eu tava ontem Fazendo ônibus sozinho Porque ele Porque ele não me chegou Na minha cara e falou Então Falou assim ó E ela ainda quis jogar Na minha cara Na minha cara Que eu tinha pedido Pra entrar na facção dela Porque eu tinha pedido Muitas denúncias Eu nem sabia que ela era essa Sabe por quê? Eu peguei e falei assim ó Os meninos da Mantem Conseguiram entrar numa facção E foram todos eles E eu ainda tinha dito Até pra Gabi Falei mano Quando eu conseguir entrar Numa favela Eu vou levar os meninos comigo Eles conseguiram entrar Numa facção E não me levaram Nem me convidaram Porque a líder ali Não gostava de mim Eu não sabia disso Olha só Eu chega a ficar vermelha Eu chega a ficar vermelha Olha isso De raiva Daí ele pegou E falou assim Tipo assim Foi a Coral Ele falou assim Ah chama o 01 aí Queria que eu falasse Com a pessoa Porque ele não tinha Não tinha a coragem De falar Que ela não gostava de mim Ou sei lá E eu chamei ela E pediu E você falando No nosso grupo Não gente Quando a gente for A Coral É amiga delas Porque eles Me acolheram Os caras E o Pedro Isso é de novo Pra você aprender A mesma história De tomar no cu E não confiar nos outros É a mesma história Como sempre Tadinho Ser bonzinho Dói né Pedro Dói E daí eu peguei E chamei Essa tarde Ela pra Pedindo pra eu Entrar na facção Ela deve Ela pegou Falou assim Ah você quer entrar na facção Eu falei sim Ela não me respondeu mais Ela deve ter tirado Print Tirado com a minha cara Mano Ela ficaram o dia inteiro Rindo disso comigo E mostrando pra eles Ou sei lá Ela chegou aqui no RP E jogou isso na minha cara Uma coisa que eu tinha Conversado com ela Não disse O Pedro só Pediu pra entrar na facção Porque ele achou Que os meninos da Mantem Eram amigos dele Gente Só isso Tá E É Elas não estavam lá Não era Aquarela O caralho do nome lá Não era Aquarela Como que ela ia saber Que bala voa também As meninas E a outra gritou Pra praça Deus imundo Que ela é líder da bala voa E E se alguém fizer alguma coisa Vai ser meta Viu Vai dando certo Por meta Ah Discord jogou linda Minha cara no RP Ah Ah Eu fiquei sem paciência Pra RP E tipo Ele ficou Ele ficou do lado dela Calado Ouvindo tudo Ele não falou um A E depois Que eu saí Depois que eu saí chorando Ele nem Ele nem veio falar comigo Ficou lá com elas Não gata É Pedruco Pedruco O nome da vermelha É Bruna E o namorado dela TH no RP Não gente É fã É fã É fã Gente Essa menina Essa vermelha Ela é fã Da Bruna Gata Você nunca vai chegar No nível de RP Da Bruna Não gata Desse jeito Nem perto Passar nem perto Você é louco Útil Nossa Não Que isso Por favor Amiga Para de confiar Nos outros Para Eu não aguento Eu me tremo De raiva Eu sou boazinha Mas o Pedruco É o triplo De mim Viu gente Você não é boazinha Não Laysa Vai se fuder Eu sou burro Não Você não é burro Você só é bom demais Mas o Pedro O Pedrugo é bonzinho Gente O Pedrugo é muito bonzinho Ele toma no cu Por causa disso O papo reto Você aproveita Não Elas nem favela Tem ainda Laysa Não tem amiga Mas vai estar Se achando Para cima de mim Não Só mais Eu vou te falar Em off Uma coisa Não vaza Pelo amor de Deus Tá Passo mal Também vai entender Mais ainda Tu vai entender Mais ainda Ela fala muito igual Achei bonitinha Laysa Achei fofo Gente Mas é amiga É isso Na hora Eu nem tava no celular Gente Eu tava dormindo Tava muito cansada Dormi cedinho ontem História mal contada Quase mata fofoqueira Não Amanda É que umas meninas Começam a se achar no RP Porque chegou agora Chegou agora No hype Não sabe nem qual foi A história do hype Aí começa A se achar E foi lá E começou a humilhar O Pedrugo na praça Sem motivo Começou a falar merda Com o Pedrugo na praça Aí eu fiquei puta E entrei Porque o Pedro Fica sozinho E as meninas Caem em cima dele Eu não deixo Pra cima de mim não Posso ser banida Faz o que quiser Me denuncia Que garrafa de pobre É esse Laysa? Mas é Mas eu não aceito Que humilhe a amiga minha Tem um cachorro de milhões Uma peruca de milhões E toma Toma Aguinha na garrafa Garrafa pet Mas eu te amo amiga Falou mal de todo mundo Falou mal de todo mundo Falou mal de todo mundo Tem moral nenhuma E tava ali Querem fazer graça Não aceito Gente, mas a gente sabe, né? Esse nível de pessoa aí Desde quando As meninas, né? Mano, é que tem Tinha muita Isso tudo aí Que a Laysa tá falando É coisa que ficou engasgada Desde quando a gente A gente saiu do hype na TDN Coisa que ficou engasgada Desde lá, mano Desde lá Entendeu? Que denuncie, gata E aí, mulher? Eu cheguei Eu demorei Porque eu tô na casa de praia Eu tava dentro do quarto Com o povo Eu tive que sair Mano, é que a pessoa me denunciar O que que eu fiz? Eu tive que sair da casa Bota a minha denunciar É, gente Denunciar a Laysa Foi uma coisa É uma coisa realmente Que a Laysa Ela foi na praça Ela estourou com todo mundo ali Mas denunciar o Pedro, gente Denunciar o Pedro E a cidade acatar isso É, muita coisa, tá? Galerinha do chat De uma pessoa Que falava com ela Muito antes da TDN Que me contou Esse babado da transfobia Que disse sim Que não queria ficar com Porque no começo Como o Caleb fazia RP de homem trans Ele achava Que o Caleb era trans off E aí falou Pra uma outra pessoa Que também era de confiança De todo mundo Que tá aqui na casa De nós três Que não tinha tesão No Caleb Pra fazer jefe Porque ele era homem trans E não tinha pau Fora disso A mesma pessoa Já me falou Que falava mal da TDN Que dizia que Tinha o print dela Falando mal da TDN E falava Que não suportava Que todo mundo era ruim Que ninguém fazia porra nenhuma Que ela fazia tudo Que as líderes Não faziam nada Porque na época Que a gente voltou Pra TDN Tava aquilo Tipo do BK E aí nem todo mundo Tava entrando sempre Tanto que depois A gente saiu tudo E aí falava isso E dizia que Tipo assim Porque a pessoa Tava lá Na favela da Bruna Fazendo RP com a Bruna E ela ficava dando direto Tipo assim Ai, tudo que eu quero É uma vaga nos cinzas Ai, quando eu tiver Uma vaga nos cinzas Eu largo tudo Eu largo a TDN Porque as meninas Não fazem nada As meninas isso As meninas aquilo Isso tudo Isso tudo, tá Eu não suporto a TDN Eu também não, Portuga TDN é TDN é uma bosta Eu odeio a TDN Brinks Brinks Porque ela conversava Com outra pessoa Os líderes são uma bosta A câmera sorria, tá Na frente das câmeras Sorria E tudo que ela fazia E tudo que ele fazia Sempre Eu falo ele Porque pra mim Nem vai falar como ela Porque todos os homens Que tem personagem de mulher Eu falo dela Ela Mas essa pessoa Eu nem consigo Porque fazer RP De transição Sendo transfóbica Pra mim não passa Não tem como Eu nem consigo mais Assim E ficava fingindo Que gostava da gente Sendo super pedante Forçada Pra fazer os RP Que nem o RP de transição Que ela quis botar No meu cu E no cachorro Era a transfóbica Você lembra? Tanto que todo mundo Até pensou Que ele tava fazendo Transição Real Na vida De tanto que aquele RP Era um drama Era uma forçação Pra dizer que Não fazia esse chat Olha aqui Sabe? Uma palhaçada E não fala sobre isso Por favor Não, não vou falar nada não Eu por mim Nem volto no RP Pera Não, e por mim Eu nem volto Pode falar, vai Tem muita coisa É porque tipo assim Essa conversa Já foi de tanto tempo Mas pra vocês terem ideia A galera aí do chat Essa pessoa é tão obcecada Que desde os Zenites Ela vai atrás De todo mundo Que faz RP Com as meninas Que na época Era Pedro, Batata Chiclete E a Lily Na época A Laysa não tava fazendo RP Com elas Mas desde essa época Vai atrás Era tipo assim As meninas estavam no Zenites E eu acho que foi O Batata Que pegou um bof lá Quando ela saiu Do Zenites Ela foi atrás do bof E todos Eu posso falar Com propriedade Porque vários confirmaram Todos os meninos Que alguma de nós Ficava Ia atrás no Discord Os meninos Tipo assim É Ficava com A Gigi Ela ia atrás no Discord Fazer amizadezinha Ficava forçando Com os meninos Sempre com Forçando pra fazer Casalzinho Em off Com todos Que qualquer uma de nós Falava no RP Ia atrás Porque É obcecada Obcecado Ó Foi atrás A gente No Infinity Tava no Hype Foi pro Infinity Lá no Infinity Conseguiu atenção Voltou pro Hype Começou a falar mal Da gente falando Que queria ir pra outra faca E conseguiu tudo Que queria subir No Discada Sim Ela começou com Batata A primeira hora Que ia ser filha do Batata Foi por isso Que ela se aproximou Com a gente Querendo ser filha do Batata Querendo ser filha De sei lá Porque o Batata Colou pra Gabi Porque o Batata Não ficou tanto tempo No Hype Ele voltou pro Bahamas Daí como só tava A Gabi e você lá Ela tentou ser filha Da Gabi Sim amiga E foi Foi assim Mulher Gente O pior O pior Deixa eu falar uma coisa Deixa eu falar uma coisa O pior disso tudo É falando mal Da gente pelas costas Na frente sorrindo E aqui no Hype Querendo pagar de machona Não faz Pra cima de mim Não faz Não faz Quando eu falo Que é forçado Era tudo planejado Porque eu lembro Que uma vez Quando a gente tava no Hype Logo quando a gente Voltou ali com a TDN A Wally entrou uma vez E ele Era membro Tipo assim Do Discord Ele era tipo Discord manager Da Wally Tanto que já teve Uma treta com a Wally E aí Ele pegou a Wally E falou bem assim Ah você podia ser meu filho Não sei o que Ele falou não Eu já tenho uma pessoa certa Pra ser minha mãe Falou bem assim Na cara da Wally Porque ele já tinha Tudo planejado Da cabeça Mulher Não vai Não vai Não vai Estou em choque Construa o seu Construa o seu Construa o seu Ninguém aqui Ninguém aqui foi atrás De gente grande Pra construir nosso palco Não Construa o seu Para de ser obcecado Pelos outros Para de ser doido Para Segue a gente É fã É hater Para de seguir a gente Tudo que a gente faz Para de ficar correndo Atrás das nossas coisas Conquista o seu gay Para de ser maluco E como que é Obsessão com a gente Sabe o que eu acho engraçado Ela estava falando Ah e um dia na loja É porque ela foi Um dia na loja E Eu estava com o Gago Obrigado E ela pegou E meio que caçou Da cara do Gago Debochou Porque é o ex dela E eu peguei E eu acho Eu devo ter ido Para cima dela Alguma coisa assim Daí ela falou Que eu sou tóxica Como que a pessoa Que é zero um De favela Que quer fazer RPD legal De bandidona Mas daí quando é O BK comendo O cuzinho dela Ela fica quieta Mas quando é Outro gay Estou sendo tóxico Daí ela faz toda a rivalidade Mas quando é um homem hétero Comendo o cu delas Ela fica quieta E não quer militar Porque RPD legal É aceitar isso Se ela surta Com uma briga Ou qualquer Um A Se alguém falar Um A delas Eu já surto Eu fico chamando de tóxica Tendo fotinho Porque se ela surta Por qualquer coisa Ai gente Essa parte de tóxica Pelo amor de Deus Fala que a gente fica Perseguindo os amigos dela A gente só brincou Disso uma vez Laysa Com aquela menina lá Ligando pro anônimo Depois nunca mais Dela querer ficar Falando que eu sou tóxica Aquela menina nem me conhece Mano Ela não sabe da minha índole Caiu a live? Caiu? Ela não sabe da minha índole Voltou? A Pedro tá só aquele mesmo Voltou, voltou, voltou Se voltou, voltou Dá um senão de vida aí, chat Acho que voltou Deixa o saco da Pedro Porque Eu hein Gente, essa parte da perseguição É tão babado Porque tem uma pessoa Que eu não vou citar nomes Mas Pedro vai lembrar Dessa história Que tinha um rolê No RP com o Boff E aí Ele chegava assim Na pessoa Tipo assim Fechava a live Todo mundo fechava a live Aí ele chegava no Boff E tava assim O Boff A pessoa que tinha o rolê Que é a amiga nossa Ele chegava no Boff Na cara da pessoa Que tem rolê E fazia assim Ei, não sei quem Vamos jogar LOL Eu e você E ignorava a outra pessoa E era todos os dias assim Sendo que a outra pessoa Joga LOL E ele sabia E ele só chamava os homens Só ia atrás dos homens Pra querer falar as coisas Depois, gente Quando a gente começou A perceber as coisas A gente foi em todos os homens De ATDN E todos confirmaram Que ele mandava mensagens E ano privado Todos Não teve um Que negou Que tipo assim Foi com papinho Que queria Chamou até o Augusto Eu lembro disso Chamou o Augusto Cocão Todos os meninos Mano Chamou tudo Na época eu fiquei puta, né? Mas o Augusto Não deu moral Na época Fazer aproximaçãozinha E não no sentido De amizade Assim chegava do nada Com papinho estranho No privado E teve bofe Que nem respondeu Mas teve bofe Que deu corda Na amizade, né? Não Sabia que ela veio falar Elas começaram o papo Falando de Setembro Amarelo Pra mim Ah, velho Setembro Amarelo Passou, caralho Eu já tô em novembro Eu sou minhas amigas pessoais Eu brinco Usou no RP Mas eu sou a pessoa Mais boazinha E bondosa do mundo Eu ser tóxico Isso é trouxa É verdade É verdade O Pedro é trouxa, gente No grupo privado Sendo tóxico O Pedro, gente, para A pessoa pode ter acabado Com a vida do Pedro O Pedro, gente, para Por favor A pessoa não merece isso E eu e as meninas Tacando o pau E o Pedro lá no grupo Fizendo de besta A quantidade de vezes Que eu já falei De o Pedro Que o Pedro é otário Por causa dos homens Eu não tenho nem contas mais Não, e olha só Elas me denunciaram Por leal, mano Eu não tô acreditando nisso Por causa daquilo Que elas criaram Porque, mano Imagina São três pessoas Não sei quantas meninas eram Mas três Crescendo para cima de mim Lógico que eu taquei a boca nela E me estressei Mas daí que ele falou Mas tipo A denúncia é o quê? Eu não entendo Porque quando é menino Quando é dois meninos brigando Ninguém Não tem esse Mas o que você falou Para ela querer te denunciar? Sei lá Não sei Tipo, é isso Tipo, qual que é Qual que é o babado A denúncia Qual que é a denúncia É com meta É porque Amiga, esse babado Também das meninas É aquilo que eu falei Quando teve aquela votação No Girl Power As meninas querem fazer o RP De bandidona De briga Mas quando a gente vai brigar Ai, não aguenta Ai, porque tá me xingando Ai, porque tá falando isso Não faz o RP É simples assim É simples assim As meninas do hype Elas querem entrar Com base Que o hype É um servidor foda Um servidor de É... Pb player Tudo mais Pó, pipipó, pipó, pipó Ai, elas querem pagar de fodona Mas quando vai alguém Para cima dela Elas murcham Elas não gostam Elas não gostam Elas não tanca É isso aí Elas não tanca Gente, já Eu já escutei o BK Me chamando de lixo Me batendo Com um pedaço de pau Me jogando no meu corpo Me jogando no rio Sim, amigo Entendeu? E a gente não reclamava Mano, a gente nunca ficou de reclamar Pode chamar o que quiser, gente A gente não ficava reclamando E a gente ainda continuava Fazendo RP normal O BK já me levou Pra um canto Ó, o BK já me levou Pra um canto Ele sendo um RP de homem Me bateu com pau Me xingava Me fazia os caralhaquato Queimava meu corpo Me tapava no rio Eu nunca reclamei Agora essas meninas A gente fala Puta Ligou anônimo Ligou anônimo Me ligou anônimo Gente, vocês lembram Quer fazer RP? Quer fazer RP de favelada? Quer fazer Aguenta Aguenta, gay Aguenta Pelo amor de Deus Faz igual a gente Quando a gente não aguentou mais A gente saiu do hype Simples Quando a gente não aguentou mais A gente saiu Você não aguenta Não cai pro play Se não aguenta Não cai pra briga Não, a gente até Vai pro SKT Fazer RP de família Engravida e faz RP de família Não tenta fazer A 01 de uma facção Reclamar de uma ligação anônima Mano Mulher A gente O povo fala tanto Que criou essa fanfic Que tudo a gente vai pro Twitter Mas a gente nunca foi pro Twitter Pra falar assim Ah, então muito triste Porque bateram na cheira hoje Eu vou pro Twitter Se eu ver coisa transfóbica E vou com razão Se eu ver coisa homofóbica E vou com razão Agora essas meninas aí Na época que, por exemplo A velha fez lá O sequestro dos bebês da Duda Eu morri três vezes No mesmo dia Pela mesma coisa E ninguém reclamou A TNT me perseguindo E nunca Ai, que ódio da TNT no meu Twitter Não, gente É o RP No dia que eu não quisesse Mais fazer RP lá Com o BK e com a TNT Eu saia da cidade Que nem eu fiz Que nem eu sempre disse Pela menina Tá na cidade é isso No dia que eu não vou ficar Te falou uma coisa certa Quem lembra Como que ela descobriu Ligação anônima Ah, não precisa nem falar Como que ela descobriu Ligação anônima Quem lembra Quem lembra no dia Que o BK me pegou Me colocou dentro da favela dele E tava me batendo Só de murro na minha cara Depois botou toda a favela Pra me dar tiro Ao mesmo tempo Cadê? E a gente não reclama Porque a gente leva A gente vê que aquilo é um RP As coisas que a Liza passou Na mão da TNT é foda A gente não se importa É porque a gente entende E a gente é maduro Sem entender que aquilo é um RP Obrigada, Gi Pelas estrelas É o que eu tô me propondo a fazer Eu tenho certeza Que se eu tivesse fazendo RP De médicazinha suave Não me envolvesse com Tipo, com a bandidagem do RP Essas coisas não iam acontecer comigo Porque não tem um contexto Simples Mas elas não aguentam Simples Não aguentam Não aguentam É menininha que chegou agora Entendeu? Chegou agora Tá só no que já é alguém Já quer brigar Mas não aguenta Quando cai pro play Fica triste Chora Puta que pariu E pior que aquela menina lá Boquinha de veludo Agora eu lembrei Amiga delas Boquinha de veludo Foi porque o nome Agora eu lembrei Como que começou a brincadeira Foi porque o nome dela Tava no Instagram Não sei o que Boquinha de veludo Daí ela tinha botado Uma frase séria Daí a gente foi lá E incomodou ela Porque o nome é Boquinha de veludo E ela tava botando Uma coisa super pensativa Tipo, totalmente oposto Com o nome Que era uma coisa zoeira Daí a gente viu Que ela tinha botado O nome dela lá E a gente pegou E começou a ligar a None Botando áudio da Curu Brincando com ela E zoando com ela E sabe que E tipo assim Beleza, ficou naquilo Nunca Não, depois não ligamos mais Não fizemos mais nenhum RP tóxico com ela A gente não ficou Perseguindo ela nem nada Só foi aquele dia mesmo Pra brincar, pá Teve esses dias também Tavam ligando anônimo Pra Gigi Botando áudio da Cururu Rindo da minha mãe Falando um monte de besteira E eu ri Eu brinquei Porque RP é isso Tipo A pessoa bota É que nem meu chatinho falou Pedro, você não pode nem reclamar Você botou seu nome Na bio do Instagram Tipo, a menina botou O número dela Na bio do Instagram Lógico que a gente foi brincar Tá ligado? Amiga E tipo, ela surta E me chamar de tóxico Por causa disso E o povo Sei lá É como se não tivesse um É isso que ela já falou Tipo, as meninas querem zoar Elas querem ser as chefonas As fodonas Só que elas não estão com nada Porque, sinceramente É tipo O nome da Sheila Sheila Ploque Ploque Se eu boto o nome lá Não sei o que lá Boquinho de veludo É tipo Óbvio que vai rolar a zoação É pedir pra vocês Óbvio Bota o nome Boquinho de veludo E bota o número É pedir Tipo, é literalmente Você pedir Pra ter um RP de mais engraçado Mais de zoação De tipo, conflito Com outras pessoas Não é pra esperar Pra ser levada a sério Mas sabe o que que é? Sabe o que que é? Provavelmente O SKT, gente O SKT Quando a Sheila Colocou o nome dela De potha As meninas Começou a zoar a Sheila A gente foi na praça Batendo as meninas Quem lembra? Foi, exato Eu lá com o nome potha No Instagram Passando foto Com feia pra caralho Com orelha de doendo Dizendo que tava namorando A Natasha As meninas vêm zoar A gente brigou com elas E ficou suave É só saber fazer RP Gente Quer colocar o nome De boquinha de veludo Deixar o número E não aceita RP Vai chorar Vai chorar ou vai jogar Filha da puta Vai pro SKT Fazer RP de família Mas sabe o que eu acho Que aconteceu Sabe o que eu acho Que aconteceu francamente Ela botou o nome lá Beleza Ela poderia talvez Na hora ter levado Pra brincadeira e tal Mas provavelmente Ela foi reclamar pra alguém Pra você saber muito bem Quem? Alguém que conhece a gente Entre muitas aspas E essa pessoa Foi aí que começou A malhar da gente E fez ela levar Pra tudo pro lado ruim Tipo, elas são assim Elas são tóxicas Entendeu? Malharam a gente Para que você já não Tivesse falado antes Você já não falou antes E aí quando aconteceu Ela fez tipo assim Ah, realmente Aconteceu o que você falou Então pra mim Foi isso muito que aconteceu A gente foi muito malhada Agora pra mim Faz muito sentido Tudo que aconteceu Os meninos terem se afastado De mim Tudo que aconteceu Foi porque a gente foi malhado Que neném Sim, gente Ele tá com sono Vou usar um Fica deitadinho Eu só queria Que o cachorro Serginho Toledo Sushi Feroz pronto Para atacar Rafael Rafael Ai Mas é Serginho Toledo Mas eu chamo ele de Sushi Ou Serginho Mas é isso É isso Eu te larguei Ele que tá com muito sono Tati Sem nem olhar pra câmera Tá com sono Mamãe Tô com sono Mamãe É gente Ai amiga É sobre isso Não tenho mais nada pra falar Não voltei no RP Porque eu tô me tremendo de raiva E se eu voltar Vou acabar falando alguma merda Entendeu? Todo mundo me conhece Sabe? Serginho Toledo Quando eu te sinto É babado Então o que eu vou fazer É tomar um banho Pra minha cama Nossa Sempre tira a gente pra Cristo É incrível, mano Cara Mano Graças a Deus Tá bem gravado Esses últimos dias Meio aqui no Hype Sozinha, mano Tudo que Brinco comigo Todo mundo que zoa comigo Seja a facção que for Eu fico quieta E brinco e rio Eu falo várias vezes Todo mundo fala Nossa Até a Mandraka Falou Nossa, Pedro Para de ser idiota O pessoal brinca Com a sua cara E você Tá aceitando calado Porque eu não queria briga Eu queria ficar de boa Mano Eu queria ficar de boa Mas é incrível Cismo com a gente É incrível É incrível 11 E enquanto mais cedo Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra uma vez Que a Leza botou no Twitter Que ficava a menina Reage ao perder Do pessoal da família? Vou reagir Vou reagir tudo No privado E eu falei Elas não aguentam Ver vocês No lugar Elas querem estar lá Então vai em seu saco Porque quer ser vocês Quer ser ela Quer ser você E se não tá sendo Se não tá com você Não vai colaborar Vai ser contra Entendeu? Se eu não tô lá Com uma amiga dela Fazendo com ela Se eu tô só Sendo a outra parte Eu vou fuder com dela Então Entendeu? É assim que elas pensam Porque elas querem ser vocês Elas querem o palco O palco foi dado De uma forma ruim Mas foi tudo no final O Lulu da Patagônia O Lulu da Patagônia O Lulu da Patagônia E é o que elas querem O Lulu da Patagônia Tem não Porque já tão chorando Não Amiga, quer só que não aguenta Esse que é o babado Quer só que não aguenta Quer só que não aguenta A tia vê elas E ia falar Meu Deus, a Dragona 2.0 Vou lá Dá o follow Ah, mas é isso Será que só a Dragona Só tem uma Que é a Bruna E ninguém vai conseguir fazer igual Quer ser Mas não tanca Quer ser Quer encher o saco Mas depois não tanca Fica se chorando Fica enchendo o saco Denunciando Ai, lamba aqui minha caceta Eu já falei que por mim Denuncia O que foi? Você vai começar a chorar não, hein, Tuxi? Vai tomar ali só doce murral Eu falando Eu falando Denuncia É pra denunciar Sendo que eu nem No hype Ai Certo é a Kamex Você joga Free Fire agora Só que o problema É que ela é péssima Isso Que? Pera aí também É péssima não Vamos com Ai, amiga Joguei Free Fire hoje Fiz milhões de quilos Viu, gata? Jogou Jogou o que? Se jogou Se você ser ranqueada Não serve Não, eu fiquei ranqueada E fiz o buiá Primeiro lugar Top 1 delas É só isso? Acabou aqui? Ou tem mais coisa? Tem mais coisa? Vocês querem que eu beija Dessa treta? Tem alguma coisa Que vocês querem que eu beija Dessa treta? É que é foda, mano É foda Tá foda Tá foda É foda Ficar assim nessa situação Ainda mais com gente Não, o ilegal do hype Já tá difícil E ainda bota a gente Pra queimar A gente pra outras facções Pra ninguém chamar a gente Ai, amiga Não E é o old Agora, né É queimar a gente Na facção Lá no CDA Foi a mesma palhaçada De queimar Pra facção Agora a mesma palhaçada Que nossa Que chatice Pô, não deixa fazer O RP quieto Não O inferno Acho que acabou Ó, gente Minha opinião sobre isso É que As meninas Elas As outras meninas Elas tão Ah, mano Sei lá Sei lá O que falar pra vocês Sobre isso Sei lá De verdade Coloca o PD Então eu vou Eu vou me maquiar E ver os reacts Com vocês Mano Eu só não acho Que as minhas Deveriam ter tomado ban Tá ligado Eu acho que Poderia ter dado A oportunidade De ouvir os lados Mano Poderia 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 ter dado A oportunidade De ouvir os lados Eu acho que É Nisso Eles foram um pouco injustos Eu não tô envolvida Nessa treta É por isso Que eu não levei ban Mas Eles poderiam ter ouvido O Pedro O 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 Cadê Vocês Mandaram